Muito bem, meus amigos, eu fui convidado pelo governo dinamarquês para participar de uma missão oficial. Eu parto para a Dinamarca no dia 24, ou seja, muito em breve. Vou registrar cada detalhe da viagem para vocês, assim como quando eu fui em viagem, missão oficial para o Japão. Esse ano fui ao Vale do Silício. Quem quiser acompanhar o vídeo, vou pedir para deixar na descrição ou deixar aqui em algum lugar, editor para o cara poder assistir aí o vídeo. E vamos falar sobre o que diabos eu vou fazer na Dinamarca, né? Porque o governo dinamarquês me convidou, convidou a deputada Rosângela Moro, o deputado Lucas Hedeker e o senador Marcos Pontes para visitar a Dinamarca. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha e você entrar na nossa Twitch para acompanhar as nossas gameplays também no nosso canal Kata Games e entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Nosso grupo de WhatsApp tem campeonato de debate, tem debates por região, por setor, divisões pelo Brasil, divisões pelo Estado de São Paulo. Tem também concursos para você ganhar livros gratuitamente. Clube MBL, claro, Clube MBL para você receber as informações e bastidores de Brasília e assistir aos nossos mini documentários e entrevistas exclusivas e produções futuras, como a revista que a gente já está lançando na primeira edição da revista Valete. Muito bem, qual vai ser minha programação geral na Dinamarca? Conhecer agricultura, sustentabilidade, indústria verde e desenvolvimento de inovação e tecnologia. Como vocês podem ver, eu não tenho articulação suficiente para fazer o 4 desse jeito, então vou fazer o 4 assim. A primeira visita que a gente vai fazer lá na Dinamarca é uma visita ao Ministério da Indústria e Comércio. O secretário permanente do Ministério da Indústria e do Comércio vai nos receber, vai fazer uma apresentação sobre inovação, sobre empreendedorismo e propriedade intelectual na Dinamarca. Ou seja, a gente vai entender qual que é a legislação de inovação, qual que é a política de empreendedorismo levada à frente pelo executivo, pelo poder executivo dinamarquês e também a legislação de propriedade intelectual, que a gente sabe que no Brasil é um problema. Eu conheço, bom, um deputado colega meu, grande amigo, o doutor Zacarias. O doutor Zacarias é conhecido mundialmente por ser um dos poucos cirurgiões capazes de separar gêmeos siameses. E ele tenta já registrar um medicamento que ele criou, uma fórmula que ele criou há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos no Brasil que o nosso querido Zacarias tenta fazer isso e não consegue. Depois a gente vai visitar o State of Green. O que é o State of Green? É uma parceria público-privada para o desenvolvimento de tecnologias verdes. Vamos ter uma apresentação da gerente de projetos para falar sobre a transição verde na Dinamarca. Ou seja, como a Dinamarca está fazendo a transição da sua indústria, da sua matriz energética para a energia limpa, para a energia indústria verde, diminuindo a emissão de carbono. Vamos ter uma apresentação também, neste mesmo lugar, sobre parceria público-privada para promover a captura de carbono. Acho que é a primeira vez que eu escuto isso. Parceria PPP para promover a captura de carbono. Eu sempre ouvi sobre iniciativas globais, sobre a tentativa fracassada de taxar o carbono. Tenho lido, eu disse para vocês que tenho lido, quase terminando, o Jean de Roux, Economia do Bem Comum. E ele fala um pouco sobre as medidas fracassadas tomadas em relação ao carbono. Vai ser interessante saber sobre parceria público-privada envolvendo isso. Depois nós vamos conhecer o parlamento dinamarquês. Vamos ter uma discussão com presidentes de partidos políticos. Vamos ter uma discussão também com deputados sobre a legislação e a ajuda do governo dinamarquês para inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual. Então, a gente vai começar a viagem vendo a perspectiva do poder executivo em relação a esses três pontos. E no meio da viagem, a gente vai para o parlamento conhecer a visão do parlamento. Para além disso, nós vamos conhecer a maior empresa farmacêutica de tratamento de diabetes, a Novo Nordisk. Não sei se é assim que se pronuncia. E a gente vai ter uma visão geral sobre o trabalho de inovação e também propriedade intelectual. Depois, a gente vai conhecer o AgroFood Park com apresentação sobre a inovação, sobre a intubação, sobre comida, sobre o cluster biológico dessa iniciativa e conhecer melhor como é que funciona essa empresa e como é que funciona o desenvolvimento de tecnologia para agropecuária na Dinamarca ou agricultura na Dinamarca. Depois, a gente vai conhecer o Centro Dinamarquês de Comida e Agricultura. Vamos fazer ali uma visita. Vamos conhecer também o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento para a Pecuária. Falar sobre o impacto climático das vacas e também das pesquisas envolvendo isso. E também, na maior planta piloto, de biogás. Vamos falar sobre as possibilidades também sobre biogás, que é um assunto que interessa muito ao Brasil, que nós possuímos nessa produção aqui também no Brasil. Vamos conhecer no governo de Dinamarquês. E a nossa viagem termina na Arros. Acho que é Arros que se pronuncia, University. Vamos conhecer o campus. Vamos conhecer também o chefe da área de Negócios de Desenvolvimento e Tecnologia da Universidade. E uma apresentação sobre o papel da transferência de tecnologia na promoção de inovação por parte da academia, da universidade, para o governo e para as empresas dinamarquesas. Muito bem, vocês vão acompanhar essa viagem de perto. Assim que eu estiver por lá, já começo a fazer vídeos e mostrar um pouco daquilo, claro, que puder ser mostrado. Sempre nessas missões oficiais, tem coisas que a gente não pode mostrar, seja por segredo de governo, seja por segredo empresarial. Beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem, como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Para perder o pai.